Amigo e amiga, tire um tempo a cada dia para ouvir a voz de Deus, para ler a Sagrada Escritura. Em Juízes 6, o anjo do Senhor, na verdade o próprio Cristo, aparece para Gideão no momento em que os israelitas estão sendo oprimidos pelos midianitas. Ele diz a Gideão que ele é um poderoso guerreiro e que ele deve liderar os israelitas contra os midianitas. Gideão, em obediente ao Senhor, destrói o poste de Azerá e o altar que seu pai construiu para adorar a Baal. Deus confirma que ele dará vitória a Gideão. Nos tempos de Gideão, os israelitas foram oprimidos pelos midianitas. Estes eram um bando de beduínos saqueadores que faziam ataques para tirar as colheitas de Israel. Eles destruíram a terra como gafanhotos e roubavam o gado dos israelitas. A desobediência de Israel resultou em pobreza, escravidão e medo. Aqueles que Israel havia conquistado agora tinham domínio sobre eles. Eu quero dar uma palavrinha sobre o teste da lã. Aqui há dois aspectos que devemos considerar. Primeiramente, Gideão não estava usando o teste da lã para obter direcionamento, mas para buscar confirmação para o êxito, pois Deus já lhe havia dito o que fazer. As pessoas que usam esta história como base para testar Deus a fim de conhecer sua vontade estão aplicando mal à história bíblica. Em segundo lugar, Gideão pede um sinal sobrenatural, não natural, ou seja, a intervenção direta de Deus. Por isso, não usemos nossas ideias ou provas pessoais para testar Deus a fim de fazer o que nós queremos. Por isso, pensemos no seguinte, em sua misericórdia, às vezes Deus nos concede sinais miraculosos porque quer fortalecer a nossa fé fraca a fim de que sigamos o caminho que Ele nos mostra. Hoje, eu espero que você e eu sigamos no caminho da verdade e da vida, que é o caminho de Deus. Bênçãos do Pai para você e sua família.